E o ex-presidente José Sarney, do MDB, declarou apoio à candidatura de Lula. Ele era o único ex-presidente da República que ainda não tinha se manifestado sobre essa disputa. Vamos conversar com Gustavo Uribe. E o que disse, então, Sarney para oferecer esse apoio, hein, Uribe? Sarney, ele vinha não participando desse processo. A assessoria dele sempre mantinha um pouco de segredo sobre o apoio dele. Ontem ele publicou um texto, um artigo no seu site oficial, e disse que decidiu pelo apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como você disse, Sine, era o único ex-presidente vivo que não tinha manifestado apoio ou posição. Nós temos Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff apoiando Luiz Inácio Lula da Silva. Temos Fernando Collor de Mello apoiando Jair Bolsonaro. E Michel Temer, que inicialmente ia apoiar o presidente Jair Bolsonaro, acabou sendo pressionado pela sua família e decidiu ficar neutro. Nessa posição e esse artigo, José Sarney diz que hoje no Brasil há uma relação muito difícil do poder executivo com o poder judiciário, ataques sistemáticos na palavra dele. Ele também fez uma crítica indireta ao orçamento secreto, às emendas de relator, dizendo que há um contrato secreto do executivo com o legislativo. E as aspas que ele usa para defender o apoio à Lula. Ele diz que no próximo domingo, o eleitor decidirá se vota pelo fim da democracia ou por sua restauração. Esse voto não é para quatro anos de governo, é um voto para o destino do Brasil. O MDB de José Sarney decidiu ficar neutro, porque há muitas diferenças entre o MDB do Nordeste, por exemplo, e o MDB do Sul do país. E aí liberou os diretórios estaduais para fazerem seus apoios. Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, acabou apoiando Luiz Inácio Lula da Silva e se tornou uma espécie de cabo eleitoral nessa reta final do segundo turno.